Seu episódio já vai começar. Esse é um episódio oferecimento da RB Carnes. Carnes fresquinhas para hambúrguer suculentos. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Burguer no Papo by Marquezone. Eu, Alisson, da Speed. Marcos, é como? Ele tá um palhacito hoje. Esse lugar aqui nos bastidores não existe. Não, a gente tem que começar a mostrar os bastidores, né? Mano do céu. Estamos hoje indo direto para o litoral de São Paulo com o Igor e a Priscila. Cheiro de praia. Maldonado Lanches, diretamente do litoral. Obrigado, primeiramente, por vocês terem traçado, subido a serra e terem vindo até aqui. Pegaram o trânsito. É um rolê, né? Não. Graças a Deus, não, né? Porque geralmente pega trânsito. É uma viagenzinha. Dá o quê? Dá uma hora e pouca? Uma hora e pouca, é. Chegou... É... É que é tenso. Andar em São Paulo já é complicado. Mano, São Paulo é embaçado. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui e conhecer um pouquinho também do nosso podcast, compartilhar um pouco dessa história de vocês com a gente e também da realidade, né? São mercados completamente diferentes, né? Lá é só hambúrguer de peixe, né? Não, não é isso? É uma boa ideia, né? É uma boa ideia, mas brincadeira da parte. Vocês fizeram agora? Não. Eu podia ter pescado o peixe fresquinho, matava na hora ali. Já pensou? Não, não fala, cara. Eu vou matar o peixe. O povo vai pensar o quê? O peixe que se come, ele nasce do pé de peixe. Ah, cala a boca. Não, porque tem uma galera que viaja, né? Ai, que agressividade matar o bicho, gente. Aí você come o bicho, eu como. Né? Livro. É, não. Ele nasce do pé. Ele é uma semente assim que você põe, joga água e brota. É impresso na impressora 3D. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem vindo. E vamos começar um pouquinho dessa resenha aí, né? Contando um pouquinho sobre vocês. Como é que foi aí essa vida aí de hambúrguer? O que vocês faziam primeiramente antes do hambúrguer, né? E por que resolveram entrar nessa coisa maravilhosa que é o hambúrguer, né? Começa? Pau ímpar, vai. Pau ímpar os dois. Começa? Primeiramente, eu também quero agradecer vocês pela oportunidade, né? Lá não tem nada disso. Isso é um meio de divulgar, né? Legal. Uma coisa muito boa de trazer visibilidade pra gente. Fico muito feliz. Então, o meu rolê é grande, desde a infância, né? Porque eu vim de uma cidade de mais ou menos 800 quilômetros de Praegande, né? Lá de Cubatão. E lá é tudo roça. 1.500 habitantes. Lá na cidade que eu morava. O nome da cidade é Pracinha. É bem pequena. E aí, tipo assim, eu nunca fui contente com a minha vida lá, né? Porque lá o meio que tinha era roça e eu não queria isso. Então, quando eu tinha 16 anos, eu entrei em contato com um parente meu. De lá, daqui, de Cubatão. E pedi pra ele deixar eu morar com ele. Aí ele deixou, né? Tudo pro Facebook. Já aí minha mãe tava trabalhando. Quando ela chegou, eu avisei ela que queria ir embora. Foi assim do nada. Ela me deu o dinheiro da passagem e eu fui. Caraca! Aí chegou lá em Cubatão. Eu comecei a trabalhar num restaurante japonês. Nada a ver com hamburgueria. De ajudando o Sushi Man. Peixe mais barato. Pescado na hora. Ajudando o Sushi Man. Passei por vários tipos de restaurante, né? Lanchonete. Passei pelo McDonald's já. Quando eu conheci ela, eu fui pra uma empresa de caminhão, na Ecopátio, que é famosa lá em Cubatão. E ela trabalhava numa lanchonete lá e eu trabalhava no pátio de caminhão. Aí a gente começou a se relacionar, né? Ela logo em seguida engravidou. Eu saí desse trabalho e fui pra uma lanchonete. Que é a mesma lanchonete que eu trabalhava antes de entrar na Ecopátio. E assim, eu nunca fui muito contente com a vida que eu levava, como eu disse no começo, né? Então, chegou uma hora que eu falava pra ela, não tô contente na onde eu tô trabalhando. Lá era, assim, um lugar excelente, eu gostava muito, mas eu queria mais, sabe? Então, foi quando ela falou, vamos fazer alguma coisa. É o que você sabe fazer. Trabalhou a vida toda nisso. Você já tinha a vontade de querer empreender em alguma coisa? Sim. E a gente já tinha, ele já tinha algo? Ele já tinha uma loja de roupa? De roupa, de acessório. Eu já vendi, eu nunca queria o pouco, né? Eu sempre quis muito. Então, eu trabalhava na lanchonete, fazia outras coisas por fora. E assim, quando eu entrei nessa lanchonete, antes da Ecopátio, um pastor lá da igreja, que era parente da minha expatroa, ele falou pra mim que ele me via num balcão de lanchonete, mas que não era lá, que era algo meu. E aí, eu guardei isso comigo, passou dois anos, e foi quando a gente abriu nossa lanchonete. Ela me chamou pra gente dar início, né? Eu juntei um dinheiro, ela juntou um pouco, a gente um mês comprou uma chapa, outro mês uma fritadeira, foi tudo bem do zero mesmo. E onde eu morava era a casa em cima e a loja embaixo. Aí falou, vamos usar esse espaço pra fazer o delivery, né? A gente montou lá, bem básico, quase nada de utensílio. E assim, só com a divulgação do boca a boca. Eu tenho bastante conhecidos lá, e eu fui começando a divulgar, a divulgar. Quando eu vi, tomou uma dimensão tão grande que eu nem... Nem imaginava. Nem imaginava aquilo. O primeiro dia de lanchonete bombou, assim, que eu não esperava. E eu trabalhava nessa outra lanchonete quando eu abri. Eu fiquei uns três dias trabalhando lá ainda. Nossa! E aí eu tava morto de cansado, né? Porque eu trabalhava lá de dia e eu trabalhava a noite pra gente. Foi bem puxado. Eu não tive dia ruim até hoje na lanchonete, graças a Deus. A divulgação dos conhecidos foi o que valeu. E logo depois a gente conheceu uma blogueira lá. Esse pessoal de influência ajuda muito, né? O nome dela é Érica, não sei se eles podem falar. Não, pode. Érica, divulga a gente aí, Érica. É porque eu sou muito grato a ela, porque eu vou falar pra vocês. Mas ela fez a gente bombar, assim, na cidade de uma forma surreal. Coisa que outras lanchonetes andou muitos anos, né? Pra conseguir, a gente já estourou logo de cara. Essas parcerias são legais porque, assim, lógico, tem que ser bem dosado, bem pesado. Você tem que entender, de fato, se vai gerar algum resultado ou não. Porque tem muita gente, você sabe, que só quer comer um lanche, né? E aí é foda. Mas quando você acerta de pegar uma parceria legal, cara, dá um resultado absurdo. E ainda funciona muito bem. Eu acho que todo meio de divulgação, ele é super válido. Sim. Tem pessoal, por exemplo, que fala muito de panfleto. Ah, panfleto não dá certo. Cara, ainda dá certo. Depende muito do público, depende muito da região, depende muito de qual é o público que você quer atingir. Então, pô, funciona. Mas tem panfleto, tem os vídeos, tem as redes sociais, tem os influenciadores, tem várias formas de fazer acontecer. E, assim, eu acredito que se você começar a testar até aí, por exemplo, você fez lá e deu certo com a blogueira. Beleza, se não tivesse dado certo, você ia parar nisso aí? Eu acho que não. Você tem que ir testando as formas de fazer até você entender qual que vai ser mais eficiente para o seu negócio, né? Com certeza. Caramba. Com relação a quanto tempo que vocês estão lá? Dois anos a gente tem a Lanchonete. E, cara, dois anos já é suficiente para arregaçar desse jeito, dominar a cidade? Cara, a gente é bem falado lá, graças a Deus. Caramba. Desde o início. Tanto que eu falei, eu não esperava isso que ia acontecer. Foi bem de Deus mesmo. Tanto é que eu carrego o que aquele pastor falou para mim até hoje. Porque foi realmente uma coisa de Deus. A loja que eu tinha não vendia quase nada, eu fazia mesmo para ter um dinheiro extra. E a Lanchonete foi do dia para a noite. Aconteceu, graças a Deus. Quando vocês foram montar de vocês, começaram só vocês dois ou tinha mais gente? Só a gente. Ela estava grávida, quer contar? Que sufoco, hein? Pois é. Ela estava mais ou menos uns sete meses. Sete meses. Seis, sete meses. E era só eu e ela. E eu ainda trabalhava no mini mercado. Ela tinha um outro emprego. Aí eu chegava, eu trabalhava de manhã lá. Era das seis às duas. Aí eu chegava em casa mais ou menos umas cinco horas já para iniciar o meu delivery às sete. Trabalhando na cozinha com ele. Carregando um peso duplo, né? Um peso duplo. Sim. Quando ela ganhou o nosso filho, a gente estava trabalhando. Para vocês terem noção. Eu trabalhava até as seis da manhã. Não, nesse dia a gente ficou até as três. Até as três da manhã. Aí a gente encerrou, tomamos banho. E a bolsa estourou. Pufo. Foi assim. O bebê não. O bebê foi de boa, né? Porque... E até ajudou o parto. Acabou o expediente para poder chegar, né? Foi. Essa vida trabalhadora dela ajudou o parto, o médico falou. Que foi bem rápido. Mas de fato falou muito isso, né? Que a mulher tem que estar bem ativa, fazer caminhada e tal. Porque acaba ajudando muito no processo. Não, mas essa parte nem foi para mim. A pior parte para mim foi depois do parto, quando eu fui para casa, que eu não podia trabalhar. Ele não deixou eu fazer nada. Eu fiquei duas semanas parada, sem trabalhar. Ela queria trabalhar de resguardo. Não dava, né? Sabe como você vê a sua lanchonete funcionando, você não poder fazer nada? Você vê a pessoa ali fazendo e você... Não, não faz desse jeito. Eu fiquei muito com isso. O dono, às vezes, ele tem uns traumas, né? De soltar a coisa na mão dos outros, né? Teve um episódio. E hoje, como é que está a estrutura de vocês hoje? Tem mais gente com vocês? Tem, hoje tem. Lá é um ambiente bem familiar, no caso, né? Lá trabalha minha mãe, a minha irmã, a irmã dela e o irmão dela. E o marido da minha irmã. A gente trabalha ali. E tem só duas pessoas de fora. O restante é só parente. Caramba. Cara, a gente estava falando aqui, antes de começar, né? Nos bastidores, a questão do mercado mesmo, do hambúrguer. Se a gente comparar aqui com o litoral, a diferença que tem da galera, né? Do pessoal do hambúrguer em si. A gente sabe, a gente fala isso direto aqui, que a galera aqui do hambúrguer é muito unida. A gente acaba trocando muita ideia. Você está lá no nosso grupo também lá. Inclusive, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp lá do Burger no Papo, é só ir lá no nosso Instagram. Clica lá que o link de acesso está lá. E vai poder participar e trocar ideia. Você está lá, sabe? Porque a galera sempre... Muita dica. Não é aquela coisa que enche o saco o dia inteiro, né? É bem pontual. É bem pontual, mas quando as conversas lá, a galera acaba trocando muita ideia. E é aberto para todo mundo participar mesmo, para trocar ideia, para falar sobre o negócio. Às vezes uma dica, dividir equipamento, enfim. É, não vai lá você engraçadinho querer vender alguma coisa. É que eu quico para fora mesmo. Não, assim, a ideia é... Sempre tem um zero antes. Não, você pode até chegar. Às vezes você está oferecendo um serviço, um produto, alguma coisa, beleza. Mas aí o cara vai e põe um dia. Aí no outro dia de novo. Aí ele põe... Parece que ele põe um despertador para todo dia, no mesmo horário. E aí eu ponho para fora e vou no particular e já dou uma leve carcadinha. Porque, né, pô... Beleza, quer divulgar, mano? Divulga uma vez, todo mundo vai ver. E se o cara precisar do teu trampo, ele vai te chamar e já era. Com certeza. Mas esteja ali para contribuir de alguma forma. Sim. Sabe? E, enfim, voltando nisso. E tem essa diferença, né? Tem muita. Daqui para lá. Você falou que a galera lá é um pouquinho mais fechada. Por que você acha que é assim, velho? Cara, eu não sei te explicar. Eu vejo bastante os episódios de vocês e eu saio pesquisando porque eu gosto de trocar informação, né? Buscar informação. E eu vejo que o pessoal aqui é muito unido, os donos das hamburguerias, né? O pessoal se ajuda muito. Igual a gente estava comentando, né? Sobre ter o grupo lá para trocar cliente caloteiro. Lá a gente já pensou nisso, mas não tem como. Mas tem algum grupo da galera assim de WhatsApp? Não tem. Lá é bem fechado mesmo. O pessoal mal fala oi quando se vê no mercado assim, porque a gente faz compra lá no Açaí, né? O pessoal mal fala oi. Não é muito de se conversar. E você meio que sente, sabe? Uma rivalidade. Não da nossa parte, porque eu tenho bastante conhecido em Lashaponete e eu procuro tentar fazer amizade, tentar trocar informação, porque a gente sempre tem algo para ensinar e algo para aprender, né? Sim, sim. Mas você vê que o pessoal é bem fechado nessas questões. Então, não dá para você entrar ali. Quais são hoje suas referências assim para... Eu imagino que lá o mercado também seja diferente, né? Tipo de burger. Talvez você tenha que... Não sei se o ticket médio eu posso chamar assim, né? Porque talvez lá não gaste tanto com hambúrguer igual um pessoal que em São Paulo paga mais caro, né? Como é que você faz hoje para ter uma inspiração legal e ter um diferencial para as pessoas irem comer lá na sua loja? Cara... É porque eu sou muito ruim de guardar nome, então eu não consegui falar os nomes para vocês. Mas eu saio pesquisando... Agora tem aquela plataforma do Instagram lá, o Rios, né? Eu saio pesquisando ideias ali. Algo que eu gosto muito, eu acho bacana. Aí eu entro no perfil da hamburgueria, vejo que a pessoa tem muita ideia legal. Às vezes é gente que é da mente mesmo e tem gente que contrata uma equipe para isso, né? Mas eu tento buscar a informação sempre assim. Aqui em São Paulo tem muito pessoal daqui que domina muito a questão de hamburgueria. Então a minha referência está sempre aqui em cima. Você acaba vindo para cá também para conhecer alguns lugares ou não? Eu não tenho muita oportunidade por conta do trabalho. Lá a gente funciona durante o dia e durante a noite, então... Ah, você é direto? É. E eu sou quase 100% na operação. Almoço? Almoço, é. E é hamburguer no almoço ou você faz alguma coisa a mais? Não. Durante o dia a gente está só na marmita, né? Só o almoço mesmo. E à noite os lanches. Eu tentei já colocar o lanche durante o dia e a marmita à noite. Tem canto que não vira, né, cara? Eu já percebi em alguns lugares que de fato não vai. É, aqui em São Paulo mesmo não vira. O custo é muito alto para você manter um operacional funcionando no almoço. Você tem no mínimo ali dois, três funcionários dentro da operação, fora motoboy, custo de gás, energia e tal. Então vocês acabam tendo duas operações dentro de uma só. Isso, é. Cara, isso eu acho foda, sabe por quê? Porque, imagina, você tem uma estrutura já pronta. Muitas vezes a galera, tipo, é um local que é alugado ou você aluga, monta uma cozinha inteira para só funcionar à noite. E por mais que os custos todos se paguem, às vezes você perde um potencial, né? Que é otimizar mais essa operação. Então trabalhar no almoço pode ser, até às vezes, pô, alguém está aí, está rodando, não está sendo o suficiente. O resto do dia eu estou à toa, estou de bobeira, eu consigo absorver mais um pouquinho de operação. É uma ideia legal de, de repente, abrir uma operação de almoço ou até entrar com uma outra marca, né? Igual você está fazendo lá, né? É, tem, eu ia falar do Vini Pires, né? O Vini, ele tem o glorioso burger e aí no almoço ele vende comida no almoço. E ele acaba usando a mesma estrutura, é muito similar, né? Sim, é uma chapa, panela de arroz ali, fogão e tal, então ele usa na mesma cozinha. Tipo, ele monta um circo de manhã antes, monta e monta outra noite, né? Que seria o da hamburgueria. Essa parada de dark kitchen, ela me fascina, porque você tem os custos pagos com uma coisa só. Se você tiver três marcas ali, você vai ter mais lucro. Tipo, pô, parte, vai, vamos chutar, toda a parte de refrigeração do negócio Você já vai estar ligado lá o dia inteiro. Está consumindo energia. Está mesmo a força. Equipamento você já tem lá. Vai ficar parado o dia inteiro. O que eu acho que pesa mais é capital humano, né? Pessoas para poder estar... Aí você tem que fazer, de repente, uma equipe a mais, uma equipe para de manhã, uma equipe para noite. É, geralmente isso. E rolando isso. Porque no resto, os insumos você já tem. Ah, vai fazer, sei lá, uma refeição, vai fazer um arroz, alguma coisa. Às vezes você faz, por exemplo, tem um parceiro nosso lá da Speed que ele agora passou a fazer isso. Ele pega e ele começou a fazer jantar para a equipe dele. E aí toda noite ele faz um cardápiozinho para a semana e toda noite ele faz a janta da galera lá, porque a galera está ficando saturada de comer esse bug todo dia. E aí eu estava falando com ele. E ele está expandindo agora a cozinha dele e tal. Ele vai aumentar o potencial dele. Ele trabalha só delivery. Eu falei, cara, por que você não começa a fazer almoço? E na região onde ele está, é muito carente porque ninguém faz. Eu deixo já. Já está pagando o aluguel ali do lugar. Mano, pega lá, já vai estar com a cozinha pronta para isso. Você não já vai fazer o almoço, o jantar da galera? Já começa no almoço, produz e já mete bala. É um potencial a mais que você tem de faturamento. Ah, entrou mais 20, mais 30, mais 40 marmitinhas que entrar no dia, cara. É um negócio que você não tinha. Com certeza. Provavelmente para vocês, vocês fazem desde o começo ou foi depois que isso entrou? Cara, é assim, como eu te falei, eu tenho bastante conhecidos lá. E o pessoal me ajudou muito na divulgação. E eu abri o almoço mais para ajudar uma conhecida nossa, lá no meio dela. Que ela estava desempregada e ela tem uma mão que ela cozinha muito bem. E a gente começou o almoço por isso. Eu falei, quando eu estava em casa, não tinha estrutura em casa para fazer isso. Falei, quando eu conseguir alugar um ponto, eu vou te chamar e a gente vai iniciar o almoço. E foi o que aconteceu. Assim que eu aluguei esse ponto, eu chamei e ela começou. Só que ela tem outra profissão. Então ela conseguiu um emprego na área dela e saiu. Aí como eu já estava lá no Embarlo, eu fui para a cozinha. Agora eu. Tem a mão boa para a cozinha? Eita! Bom, a marmita vende bem? Vende. Então ele deve ter uma mão na aula. Não, é porque ela tem uma mão cozinha. Ela é... Ela é... É os dois. Mas durante a semana é eu e no final de semana ela ajuda. Sábado é feijoada. Eu vou defender. Se vende bem, é porque tem a mão boa. Que ninguém compra comida ruim, não. Ah, mas... Ou compra uma vez só, né? Eu cozinho bem. É rivalidade. Está criando rivalidade aqui. E como que vocês... Eu vi que ela comentou que trabalhou no dia da gravidez até tipo às seis da manhã, três da manhã. Vocês ficam até de madrugada também? No começo sim. No começo sim, por causa da divulgação. Para conseguir clientes, a gente estendeu um horário. E tinha demanda de madrugada? A gente pensou o quê? Eu conhecia as nossas jornaletas que eu trabalhava, o pessoal tudo fechava lá à meia-noite. Encerrava cedo, a maioria, né? Era um ou outro que ficava até madrugada. Então eu pensei o quê? Eu estou chegando agora, eu vou pegar o horário que ninguém quer, né? E aí depois eu vou fazer o pessoal se adaptar a mim. Sim. E aí a gente... No começo a gente ficava até às seis da manhã. É uma estratégia interessante. Assim, a gente sabe que é cansativo pra caramba. Porque até de manhã cedo é pesado, mas você acaba fidelizando uma galera muito forte também. Tem um parceiro aqui que eu conheço, acho que você conhece ele também, o Juriato, o Rogério. Eu já ouvi falar. Ele era o cara da madrugada aqui da Zona Norte. Todo mundo fechava e ele era o único cara que estava aberto à madrugada. E arrebentava de vender de madrugada. Assim, quatro, cinco horas da manhã, a galera fazendo pedido e tem muito movimento. Mas beleza, São Paulo... Eu estou falando porque eu não conheço muito o litoral, mas assim, São Paulo parece que sua cidade não dorme. Você vai três horas da manhã na Paulista, está cheio de gente andando igual um maluco lá, andando de patins, escalando no poste. É uma loucura. É uma loucura. É uma pessoa com horário diferente. Mas de fato era um horário que dava muito resultado pra ele. Vocês pararam com o horário da madrugada ou... Agora a gente encerra uma hora. E aí, cara, não deu impacto no... Foi aos poucos, cara. É, que a gente foi pras três da manhã, aí depois foi pra um em quarenta... Foi gradativo. É que tem que ser aos poucos, porque no começo você vai notando uma diferença, né? O pessoal que estava acostumado a pegar até às seis, aí depois você do nada vai pra três. Porque foi assim, né? Das seis pra três. Aí já deu uma diminuída, assim, legal. Porque o pessoal ficava... Esse horário... Tem gente que está esse horário acordado e está com fome. Então ele pediu o lanche com a gente todo dia, quatro da manhã, como exemplo. E funcionário pra esse horário? Não é ruim não, mano? É que no começo era eu e ela. E o motoboy era meu cunhado. Ah, gente boa, hein? Parceiro. Manda um abraço pra ele. Que boa você, hein, cara? Eu não ia ficar, não. Nem a pau, velho. Ele não gostava muito, não. De madrugada, imagina, sei lá. Aquele cheirão de bacon na bag. Cara, eu acho que eu tive uma época... Tive uma época que eu trabalhei... Eu fiz... Não era direto, mas eu fazia muitos finais de semana, eu fazia ação de madrugada. E já é pesado conseguir gente pra trabalhar de madrugada. E você mesmo aguentar o ritmo, né? Porque eu trabalhava o dia inteiro, aí tinha que fazer evento de madrugada, cara. Era um corre, não dava pra aguentar. E você ter essa rotina todo dia... É cansativo. Ou você só trabalha de madrugada e aí, beleza. Vocês criam outra rotina pra descansar durante o dia ou não dá certo. Como que são as funções hoje lá? Desculpa. Não, pode falar, vai. Como são as funções hoje lá? Tipo, vocês fazem toda a parte do operacional também? Ou vocês hoje já são meio dono, eles só fazem o almoço e depois vão embora pra casa? Nada, a gente tá lá na operação. Eu tentei sair e aí eu vi que não dá muito certo, aí eu volto. A minha mãe hoje em dia, ela é a chapeira, né? A irmã dela é no atendimento. E a minha irmã fica na ajuda ali, no apoio, né? Hambúrguer com amor de mãe, hein? É. Que da hora. E aí a gente fica revezando. Porque como é muito cansativa essa rotina de trabalhar dois horários, então eu revezo. Tem dia que minha mãe trabalha à noite, troca comigo. Tem dia que ela trabalha durante o dia e assim vai. Porque senão não... Não aguenta, né? O corpo não... E a demanda de vocês, cara? Como que tá? Tá boa, graças a Deus. Se você olhar assim, sei lá, do começo pra cá, você falou que não teve nenhum dia ruim, né? É, ruim, ruim não. Eu já tive uns dias mais fracos, né? Que foi ano passado. Ano passado ele foi bem sobe e desce, assim. Mas ruim, péssimo, nunca tive, graças a Deus. Tanto é que ano passado, que foi o ano mais ou menos, a gente ganhou de melhor hamburgueria de que o Batão. Sério? Que da hora. Como é que foi essa? É uma votação popular lá, né? Um pessoal daqui de Guarulhos, eu acho, que se lança lá nas redes sociais e o pessoal vota. No meu primeiro ano de lanchonete a gente já concorreu. A gente ficou em quarto lugar, né? Desceu. Não, estava em terceiro e depois desceu pra quarto. Finalizou em quarto lugar. A gente nem sabia que a gente estava. E aí no segundo ano já estava na expectativa, né? Falei, acho que agora a gente vai estar lá de novo. E aí a gente ganhou o primeiro lugar. Que da hora, velho. Então é um sinal de que o público abraça, né, mano? Sim, sim, sim. E foi votação popular. Voto popular. Eu acho legal essas páginas que têm feito esse tipo de incentivo, né? Porque, pô, nada melhor do que o próprio público pra falar, o público que te acompanha, que consome, pra falar um pouquinho do que acha de você. Com certeza. E isso é um reconhecimento muito bacana. Eu acho que tinha que ter até mais, assim, por região. É, aqui teve uma bem forte no ano passado, na ZN, né? Guia ZN. É, o Guia ZN também. Cara, eles fizeram até um evento, assim, tipo, pra premiar as hamburguerias. Não só a hamburgueria, né? Não, eles têm várias categorias de negócio. Ele pega a Zona Norte como um todo e aí tem a galera de padarias, pizzaria, enfim. Aí são as categorias, né? É, o que a gente participou é assim. Só quem é online, 100% online, né? Não tem evento, não tem premiação em si. E a premiação é o público, né? A gente vê que o pessoal gosta da gente, é um prêmio muito grande. Mano, vocês têm iFood lá hoje? Tenho. E o que que vende mais? Porque, assim, vocês falaram que o trabalho inicial foi feito muito de boca a boca, tal, indicação. O que que predomina lá hoje? Venda pelo aplicativo ou a venda direta com vocês? A venda direta. A gente vende no iFood, mas o que predomina mesmo é a venda direta. Eu queria viver disso. Você sente mais no iFood? Muito. 70% é o iFood. Eu até agradeço que não é muito no iFood, né? É, porque, mano... Falar pra vocês. Ah, mas eu já enxergo diferente, cara. É um canal. Não, é um canal. Mas, assim, eu queria que fosse... Hoje, pra você virar isso aqui em São Paulo, é pré-impossível, mano. Mas é que aqui, por ser muito grande, o cliente já ficou refém do iFood, né? É. Sim, sim. Então, é pela facilidade de um aplicativo só... Dois cliques, você fecha um pedido, você entra na hamburgueria, o pagamento acabou. Até pela distância, as coisas... Eu fui algumas vezes pra lá e lá é uma região muito rica de gastronomia em si, né? Tem muito restaurante, tem... Como é que é competir no meio disso tudo? Porque é fácil a gente vender quando tem opções. Quando não tem opções, quer dizer. E quando tem muita opção? Você já teve lá do lado de Praia Grande, Santos, cara? É absurdo, assim. Eu até pensei, cara, eu viveria aqui porque tem muita variedade de tudo que você possa imaginar. Na área de gastronomia, de comida no geral em si. Desde o doguinho na beira da praia, até alguns restaurantes lá, fudidos mesmo, top. Que você vai comer uma iguaria aí, sei lá, enfim. Como é que é brigar no meio disso, velho? Cara, é que assim, pra mim isso é um ponto positivo, mas também se torna negativo, né? Porque a gente tem que concorrer hoje em dia. Mas é o que eu te falei, o pessoal lá, eles concorrem muito. E eu nunca fui... Nunca entrei nesse espaço. Eu sempre procurei ali o meu, sabe? Querer o meu lugar no mundo. Nunca fui... Ah, quero vender mais que fulano. Não, eu quero ser melhor que eu. Amanhã eu quero ser melhor que eu tô sendo hoje. Sempre foi isso. Então nunca me preocupei com o pessoal em si. Eu acho que isso que me ajudou muito também, o pessoal vê, né? Como eu sou muito ativo lá na rede social, o pessoal vê a verdade do que acontece, né? E é o que me traz venda. Acho que é a questão, tipo, de você ter um bom atendimento até você receber o produto e ter a qualidade do produto. Porque a pessoa quer pedir, tem que ser bem atendida, aí já chama atenção. E sem contar que eu tenho que estar lá todos os dias. Eu não sei o porquê. Eu queria até que o pessoal me falasse isso, mas eu tenho que estar lá todos os dias. Se eu não postar meu rosto lá no Instagram, que eu tô na lanchonete, que eu tô participando, a venda no dia, ela cai. Dá uma caída? Dá uma caída? Ela cai. Eu não sei o motivo. Não é possível. Você é feio, irmão. Você nem é bonitão. Tá proibido de faltar, hein? É uma morte. Não, eu não sou uma pessoa assim. Não. Mano, eu tenho uma visão de negócio, que assim, eu sozinho não consigo controlar três ou quatro lojas. É muito difícil, até porque eu sou chato, então eu quero ser controlador no negócio. Ninguém te perguntou. E aí, vocês lá hoje têm pelo menos seis, sete pessoas da família. Isso. Eu pensaria assim, falando, mano, vou treinar fulano, fulano vai cuidar daqui, eu vou abrir outro. Vou treinar fulano, aí tira três lá, põe na outra loja e tal. E sair montando várias. Você já pensou nisso? Você tem essa ambição? Mas o que que te impede? Cara, o pessoal lá tá tudo na expectativa já, que eu disse que tinha algo pra dizer, que só falaria aqui. E meu pensamento é basicamente esse aí. E como eu tenho ali, eu acho que sete pessoas da família, eu quero futuramente espalhar eles, cada um pra um canto. E aí, a gente já tá correndo atrás, dentro de mais ou menos... Pera aí, pera aí. Começa a gravar aí, Bruna. Grava aí, porque ele vai mostrar pro pessoal lá. Senão eles vão esperar mais dez dias, que todo mundo cai duro. Agora sim. Manda bala. Dentro de mais ou menos um mês... É porque eu entrei numa reforma agora, né? Então, dentro de mais ou menos um mês que eu terminei a reforma, a gente tá abrindo uma unidade na Praia Grande, que é onde eu moro. Aí, mano, que da hora. Alô, galera da Praia Grande, prepara. Tá chegando o Maldonado Lanchos aí pra vocês. Dá quantos km de uma loja pra outra? Uns 26, por aí. Ah, então... Vai atender um rádio. E em Praia Grande também tem um movimento muito forte, né? Tem. Tem muita gente que mora lá e tem a parte turística, né? Quais são os melhores meses lá do ano, assim, pra vocês? É na alta temporada da galera ou ao longo do ano flui bem? Cara, como Cubatão não é uma cidade turística, então é o ano inteiro... Pra você é normal, né? Se mantém. Mas eu andei dando uma pesquisada na Praia Grande e temporada lá é surreal, né? É. E eu quero pegar isso. Eu quero pegar uma temporada lá. É porque se você vai já... Daqui um mês você vai pegar esse ano já. Júlio e... Férias, né? A gente mora num... Num prédio que só mora eu, ela e um casal embaixo. O restante é tudo pessoal daqui de São Paulo. E eles descem toda sexta-feira. Aí fica sempre cheio. Você até vê as ruas. Tudo cheio. Lá enche. Pô, legal. Eu acho que as épocas de alta temporada, beleza. Aí é fora da curra mesmo e tal. Mas tem sempre uma galera que também tá indo constantemente pra lá pra poder aproveitar o final de semana e esse público é bacana de pegar. E hoje em dia também é seleção de trabalho, né? Você trabalha de onde quiser. Então, tipo, tem pessoas que... Hoje é muito fácil, é verdade. Facilita muito. E, mano, quais foram, assim... A gente sabe que sempre tem umas loucuras, umas dificuldades que a gente passa no... No começo ou durante o percurso do negócio. Qual foi uma das maiores dificuldades que vocês passaram pra montar ali? Vou botar isso pra chorar agora. Cara, acho que a maior dificuldade que a gente teve foi abdicar de tudo que a gente fazia antes, né? Sair, a gente teve que parar pra poder juntar o dinheiro pra poder comprar as coisas. Festa de família já faz dois anos que a gente não vai... Nenhuma de... Família nem reconhece mais. Família, conhecido, o pessoal já até parou de chamar. Não chega mais convite pra gente, porque não tem como ir. Sabe que não vai. É impossível. A gente tá 100% na lanchonete ali. É da lanchonete pra casa, toma banho e dorme. E o filho de vocês? Ele cresce ali. Ele aparece no Instagram. Quantos amigos tem já? Ele vai fazer dois agora, dia 16. Que da hora. Já anda, já? Já anda, já. Já faz o... Lógico, né, mano? O moleque já tá trabalhando, frita a batata, cara. Já, já vai ser isso, né? Ele é bem ativo lá também. Bagunça. Sai lá, o pessoal comenta muito sobre ele na rede social. E aí, como é que é conciliar tudo isso? Pra as mães hamburgueiras do Brasil aqui. Fala aí. Como é conciliar ser mãe e dona de negócio? Ai, é complicado. Tem dias que eu quero sumir, mas aí eu lembro que eu tenho que voltar, respirar. Tem dia que chora. É, imagina, deve ser uma pressão monstruosa. É que, às vezes você tá lá numa correria, aí você tá vendo ele ali, aí você já, pronto. Já pensou se ele se machuca? Mas você tem que estar focado, você tem que atender aqui pra dar conta dele ali. E é o estalo, assim, na hora que... Às vezes a gente tá trabalhando, você olha pra ele do nada, ele brincando ali, sozinho, assim, se divertindo. E você pensa, era pra gente estar em tal lugar com ele, né? Levando ele pra conhecer lugares, enfim, viajar. Mas, cara, eu vou te falar uma parada. A gente tem falado muito disso aqui nos episódios, né? A melhor coisa que você vai fazer... Não é quando... Não vou falar nem você sair da operação. É quando você começar a gerenciar o negócio. Porque hoje você trabalha. Sim. Muito. Então, assim, você acaba não olhando muitas outras coisas. Inclusive, é interessante você, dentro da operação, ainda enxergar uma expansão. Isso é bem raro. Normalmente, quem tá ali focado num hambúrguer não consegue olhar pra uma loja. É outra fita. A gente fala, mano, em ter várias empresas, não sei o quê, e Dark Kitchen, cara. Imagina você, hoje, sai da sua operação e começa a gerenciar as suas lojas. E aí começa a gerenciar pessoas pra cuidar das suas lojas. Se você não virar uma franquia gigante, você vai ter, pelo menos, pessoas da família, cada um tomando conta do negócio. Claro, nem todo mundo tem a sua mente, tem as suas limitações e tal. Mas é muito mais fácil você treinar, aproveitar que você ainda tá nesse gás de operação, de não sei o quê, ensinar. E você ensinar a pegar um moleque, sei lá, de 18, 19 anos, ensinar a fazer o que você faz e você dar um passo pra fora. Daqui a pouco teu filho vai fazer 10 anos e você não viveu a infância dele. Eu falo isso porque a gente, ele passou, eu tô passando, mas hoje eu ainda consigo viver muita coisa com os meus filhos. Meu filho ontem fez 4 anos, então, tipo, tive que vir pra São Paulo, comprei o presente dele, passo um dia junto. Isso é muito louco. E hoje eu vou ter que trabalhar. Então, assim, tem dias que você, se você tiver como sair pra poder viver, é de extrema importância. E aí, às vezes, você vai num lugar e você fala, nossa, olha que da hora esse bagulho, eu vou fazer lá. Ah, não sei o quê, putz, isso aqui é interessante, você acaba tendo outras ideias, sabe? E eu acho que isso daí vai fazer vocês ainda subirem mais degraus, mano. É, é legal. E não, e outra, né, não sintam o peso dele estar lá também com vocês. Porque, de certa forma, ele tá tendo um monte de referências positivas, né? Sim. Então, tem o lado ruim, mas também tem esse lado bom. Eu tenho um convidado uma vez que veio aqui, né, e falou sobre isso, que se sentia mal e tal. Pô, meu filho tá lá comigo e aí ele não tem um tempo de qualidade. Mas, cara, é a qualidade que vocês podem oferecer pra ele agora. O exemplo. É. Então, assim, um dia, mesmo que seja pequenininho e a gente acha que as crianças pequenininhas não entendem nada, besta é a gente que tá achando, porque eles entendem tudo. E aí, em algum momento lá na vida dele, vai olhar pra trás e vai falar, pô, meus pais sempre foram trabalhadores, sempre empreenderam, se dedicaram pra construir algo. Que vai ser dele. Que vai ser dele no futuro. Se um dia fizer cagada, vocês ligam pra gente pra gente dar um pau nele. Meu só é esse aí, que eles se inspirem muito no agente. E, cara, eu tenho observado muito isso com os meus filhos, né? Tipo, eu achava, de fato, que eles muitas vezes não pegavam algumas coisas, não entendiam algumas coisas e tal. E aí, vira e mexe, eu pego o meu filho falando lá de negócio, eu pego ele tendo uma percepção ou uma visão sobre um negócio, sobre alguma coisa que, tipo, uma coisa que eu já tinha falado lá atrás, aí eu fico otário, né? Besta, né? Eu fico assim, bobão, olhando pra caraca. Um moleque que tá ligeiro, inteligente. É muito bom, né? É da hora isso. Mas é tudo reflexo daquilo que a gente oferece, né? Eu me pego na expectativa, que eu vejo assim, aí ele tá muito lá com o motorbólico, aí já vejo, nossa, será? Meu Deus! Aí, daqui a pouco, ele já vai pra cozinha, eu pensei, ah, não, vai ser chapeiro. Ah, não! Mas é legal até ter essa experiência. E aí você falou, cara, você já fez tanta coisa. Cada trabalho que a gente... Você também, pô, já trabalhou num monte de coisa. E aí eu tava falando... Eu tenho cabelo branco desde os três anos de idade. Eu tava falando com uma amiga na semana passada e a gente tava conversando sobre isso, essa questão das experiências adquiridas ao longo do tempo e com as coisas que a gente faz. E aí eu já trabalhei em algumas coisas que eu achava que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, mas me habilitou e me deu habilidade em tantas coisas que servem pro meu dia a dia. Tipo, a gente brinca lá na loja que eu sou o civilino da manutenção também. Faz tudo. Eu faço e eu gosto, é algo que eu gosto de fazer. Reforma, eu gosto... Ele tá ligado, eu gosto de meter a mão e fazer mesmo. Pintura, tudo, eu gosto. É algo que me dá prazer, me dá satisfação em fazer, construir com as próprias mãos. Ele é do seu jeito, né? Do meu jeito. E eu sou chato, eu sou detalhista, sou perfeccionista pra caramba. Mas é algo que me dá prazer em fazer. Só que isso foram habilidades adquiridas com o tempo. Entendeu? Foram coisas que eu tive que fazer em casa. Eu tinha um amigo que, pô, o pai dele... O pai dele transformou ele num pedreiro praticamente, num operador de obra, porque o pai dele ensinava ele a fazer tudo. E por contrapartida, eu tava sempre junto, a gente fazia. Ajudava. A gente aprendeu a botar piso sozinho, a gente aprendeu a fazer uma massa de cimento, a gente aprendeu a pintar, a gente aprendeu a fazer uma instalação de hidráulica, de elétrica. Na raça, e era moleque. E assim, fazia elétrica, se tivesse mal feito o negócio, o pai dele era melhor. O pai dele descia os rafos nele. Em mim não, mas nele... Que é ele que deixou. Vários choques a gente tomou. Mas foram coisas que a gente foi desenvolvendo com o tempo, que hoje eu não passo raiva. Eu não... Não chega... Imagina, se eu não conhecer nada, eu não chego um zé lá e me enrola. Porque eu tenho a mínima noção possível. Eu cresci dentro da oficina com o meu pai. Meu pai era mecânico. Hoje, no carro, eu não sou enrolado. Porque o básico da noção eu tenho. Então, são coisas que vão adquirindo habilidades, vão dando habilidades pra gente. Pras crianças é a mesma coisa. Então, hoje, cara, não tiro. De vez em quando, meu filho não tá lá todo dia, mas ele tá comigo lá na operação. Ele ir lá ver como funciona. Aí, de vez em quando, eles dão umas casquetadas. Ah, que eu sou o dono aqui. Eu mando. Eu falei, você não manda em por nenhum, vai trabalhar. Aí, põe ele pra... É, porque tem que ensinar alguns valores também. Sim, verdade. Não pode deixar subir pra cabeça. Mas é super importante isso. De ter... Se você tem... Cara, tem filho. Tiver a oportunidade de... Que não seja todo dia. Mas, de vez em quando, botar ele lá, pra ele aprender. É super importante. Traz muito valor. Muita estrutura pra eles, né? Até pro futuro mesmo, pra vida. Agrega. Posso? Pode. Tô falando demais hoje. Cara, quais são os sonhos de vocês pro futuro aí? O que vocês planejam? Fora a novidade, né? Praia Grande, tamo chegando. Segura a onda aí. Olha, assim, é que a gente tem... Ela tem uns sonhos fora a parte dos meus, né? Mas, assim, em relação mais relacionada a lanchonete e tudo, eu quero ter aí pelo menos uma cinco. Daqui uns dez anos eu tenho uma cinco lanchonete no mínimo aí. É meu sonho. Lá na Praia Grande a gente vai colocar uma agora, no final da Praia Grande. Como lá é muito grande. E eu pretendo até o ano que vem colocar uma no começo. Mais uma. Pra atender a cidade toda. Legal. É, mano, duas numa bagatela só. E agora ela tem vários sonhos, né? Porque ela tem muitos dons. Ela tem o dom da cozinha, o dom do desenho. É que na minha cabeça, assim, eu tô pensando que estar numa cafeteria moderna é o que eu tenho em mente. Mas eu também queria, sei lá, não deixar de ficar de fora, sabe? A lanchonete. Mas eu tô tentando ainda na minha cabeça unir a lanchonete com uma cafeteria. Daria um plano de futuro com doce e tudo. Que é o que eu gosto de mexer, doce e salgado. Legal. Ela faz tudo. Na lanchonete você já consegue fazer algumas coisas ou não? Eu não sei. Ela faz tudo. Ela manda lembrancinha pro pessoal. A gente vende os doces dela. Ah, legal. Quando é data comemorativa ela faz, porque ela mexe com o biscuit. Páscoa agora também rolou alguma coisa? Não, essa Páscoa ele não quis deixar, ele quis comprar as coisas, sabe? Mas o dia das mães, tá aí o pessoal, eu tô planejando. Mas preparem. Não, é legal porque assim, quando você faz, eu acredito que o pessoal, como você mesmo falou, o pessoal fica lá esperando vocês aparecerem, tal, tá sempre ativo. E quando... É legal você entender e saber que foi o dono do negócio que fez lá o negócio. É, sexta-feira agora a gente já tem uma surpresa aí preparada. Ó, tem surpresa sexta-feira, hein? Alô, galera. Ela faz muito isso. Top. Muito bom, muito bom. E isso é legal, viu? Porque conecta muito com a galera. O público acaba ficando muito fidelizado, porque eles acabam gostando. Tipo, eu faço umas brincadeiras lá. Esse aqui foi eu que inventei lá pra fazer. Aí, vira e mexe, eu invento alguma coisa lá na Speed pra fazer pra galera. E é legal que tem o pessoal que tem o ciúme até das coisas, né? Tipo, dá uma intriga. Teve um aí, quando é que eu vou ganhar meu troféu de hambúrguer? Falei, cara, desculpa. Esse aqui, quem tava, tava. Quem não tava, já era. Não vai ter mais outra edição. A gente tá sempre pensando no cliente, né? Mas agora a gente também tá pensando nos colaboradores, né? Agora a gente tá... Faz brinde pra eles também, né? Mas pra motivar o pessoal. Agora a gente tá na expectativa de quem vai ser o funcionário do mês. Poderia ser eu, né? A gente fez uma reunião, coisa que a gente não fazia antes, né? Mês passado eu juntei todo mundo, fiz uma reunião de alinhamento. Passei minhas metas pra eles. Tanto pra lanchonete quanto pra eles. E aí eu coloquei aí, vou botar uma briga aí pra vocês. Quem vai ser o funcionário do mês? E tá lá, o pessoal tá trabalhando dez vezes mais. Graças a Deus. Colocou meta? Eu não coloquei a meta de venda. Eu coloquei mais interno mesmo, pra ser uma briga interna. Não, então você colocou meta, vai pagar um dinheirinho. É, eu vou dar um prêmio de dinheiro. Manda um currículo lá, amor, imprime e manda prêmio. Não, é legal, é legal. Porque motiva muito a galera, né? Eu acho que a gente... A gente tem que sempre medir resultados e premiar os resultados. Então, assim, tem que ser algo saudável, né? Porque senão começa um da banda no outro dentro do negócio. Mas tudo que não tem métrica, ele acaba não crescendo. Então você tem que medir mesmo pra desenvolver. A gente tava falando hoje de manhã aqui sobre entregas, né? De delivery e tal. E eu tinha uma empresa que tava fazendo entrega, mano, ruim demais de qualquer jeito. E aí eu chamei um moleque que me conhece há 15 anos, que ele é motoboy. E aí ele tá tomando conta da equipe de motoboy lá do Recoba. E, mano, essa semana eles fizeram 600 entregas, não é o que eu falei? Foi. 600 entregas essa semana. Arregaçaram lá e tal, mano. Seis motoboys, mano. Os moleques arrebentaram. Ganhou dinheiro pra caramba. E aí eu falei, cara, quem fizer mais entrega essa semana, eu vou pagar 100 reais a mais. E o segundo, pra não ficar triste, eu vou encher o tanque da volta. Aí eu falei, a apuração é 8 de abril, né? Aí, tipo, vai ser segunda-feira que vem. Mano, os moleques no grupo começaram a se matar. Ah, aqui vai ser comigo, aqui não sei o quê. Já faz o Pix, me adianta. Tô precisando. Calma, assim. E o legal é que, assim, você coloca o cara pilhado pra fazer o negócio eficiente e fazer com qualidade. Porque a gente sabe que de vez em quando o motoboy dá uma perdida no caminho. Para pra conversar com fulano, ciclano. E aí isso acaba, às vezes, atrapalhando a operação. Pra acender alguma coisa com isqueira. É, então. A gente fez isso lá mais pros motoboys. Porque na cozinha a gente tem, graças a Deus, o pessoal é 99%. Mas lá a gente tava tendo muito problema com eles. E até que é por ser parente, né? Mas tem dois de fora, então... Tava tendo um probleminha de parar em outra ranchonete, hamburgueiria. Parar na pizzaria, conversar. Troca ideia. É complicado. E aí acaba atrasando os pedidos, né? Atrasa, o pessoal reclama. É tenso. Gente, brigadaço pra vocês virem aqui. Eu, quando for a Praia Grande, eu vou lá aparecer lá, né? Pode ir. Eu não vou muito mais pro litoral, mas tô querendo dar umas passeadas pro lado de lá pra conhecer um pouquinho. Vou lá fazer uma visita pra vocês, com certeza, tá? Parabéns pro negócio. Espero que, de fato, a expansão aí venha com tudo. Foi em Deus. Tirem um tempinho de vez em quando pra vocês, pra curtir o filho que tá aí, que tá crescendo. É importante pra vocês dois também, curtirem um tempinho pra vocês. Isso tudo oxigena a vida, oxigena a mente. Traz mais qualidade de vida pro negócio. E, cara, vamos fazer esse negócio crescer, né? Essas cinco aí, dá pra ir botando um em cada cidade do litoral. Sim, é que eu pensei, né? Só na Praia Grande, eu quero duas. Aproveita que tem muita cidade lá, já põe um em cada um e já era. Tem um desejo especial aqui também dos nossos parceiros pra vocês, tá? Obrigado. Pode colocar aí. Quero agradecer aos nossos patrocinadores aí, os parceiraços que estão com a gente, toda essa galera que passou ao longo da nossa transmissão aqui. Você que ainda não conhece. Transmissão é um tio, né? Eu sou idoso, gente. Eu sou idoso. Fala aí, deixa aí as redes sociais de vocês, pra quem quiser conhecer um pouquinho. Arroba Maldonado Lanches. Então, vai lá. Arroba Maldonado Lanches, direto. Segue eles. Deixa suas dúvidas. Faz um pedido. Dá pra fazer pedido também, né? Dá, a gente atende lá. Pede desconto. No Instagram, WhatsApp. Pede desconto. Se falar que assistiu aqui, vai ter brinde, hein? Ó, então, já sabe, né? Se ganhar brinde, o brinde manda pra mim também, por favor. Eu não vou nem pedir um burger, porque, pô, tá longe, né? Aí já é apelo já, né? Mas, galera, segue lá eles. Conhece um pouquinho da história. É legal que vocês compartilham a rotina do dia a dia. Então, vocês têm a possibilidade de conhecer um pouquinho mais. Tem uma galera lá do litoral que segue a gente aqui também. Então, ela vai acabar conhecendo vocês. E também quero convidar vocês a se inscreverem aí no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar pra geral conhecer um pouquinho mais dessa história. Logo, logo, esse episódio vai estar voando aí em todo o litoral de São Paulo. Pra todo mundo conhecer. E quem sabe já já... Litoral é um pouco mais, né? Porque... É. Quem sabe já já um maldonado perto de você. Fechou? Meu Deus. Bom, estamos juntos. Valeu. Obrigadão. Pô, mano, é verdade. Ah, é verdade. Pera aí, né? A gente ganhou um presentinho aqui especial. Eu adorei. Essa daqui vai pra minha casa. Tá? Tomar meu café da manhã. Ó. E fica aqui, ó. Grava essa daí, hein? Só vive o propósito quem suporta o processo. Forte. Tá achando que tá ruim? Que tá difícil? Que tá doendo? Cara, suporta. Vou até deixar aqui que eu vou tirar uma foto aqui. Muito bom. Obrigado mesmo pelo presente. Isso aqui vai acompanhar comigo. Tem até o WhatsApp. Eu vou fazer... É nesse aqui que faz o pedido? É esse aí. Vou fazer o pedido. Quando você ver que vai ser na Zona Leste, você já bloqueia. Cancela. É. Que isso é o pedido. Gente, brigadão mesmo. Valeu por vocês terem vindo aqui compartilhar essa história com a gente. Que Deus abençoe o negócio de vocês cada vez mais. Tamo junto. Fechou? Valeu, galera. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma